Hoje eu tô aqui com o Ricardo Bassetto, que já é o nosso expert em drinks, aqui no DOT, no lobby do Sheraton. Ricardo, me conta uma coisa, que drink que a gente vai fazer hoje? Então, hoje eu vou fazer um clássico que muita gente acha que sabe fazer, mas na verdade não sabe. Um clássico. É, brasileiro, caipirinha. Nossa, caipirinha. E diz que tem um segredo até pra cortar o limão. Tem, tem um jeito certo pra cortar o limão. Olha isso. Nesse caso, a gente vai precisar também de um macerador e uma colher bailarina, tá? Primeiro, o limão tem que ser de casca lisa, porque de casca lisa ele tem mais suco, tá? Não pode ser aquela casca grossa, toda cheia de pontinho, porque lá tem pouco suco. Então, vamos lá. A gente tira a ponta. Tira esse miolo. Mas esse miolo, muita gente fala, todo mundo fala que isso daqui é porque amarga. Na verdade, não é isso aqui que amarga. Aí você vem, corta aqui sem separar o limão, tá vendo? Ele só abre aqui, ó. Um copo baixo, que seja reto embaixo aqui também. Não pode ser aqueles copos que são assim, que aí você não consegue macerar direito, tá? Aí vem aqui. Xarope de açúcar. 20 ml. É um quilo de açúcar? Pra meio litro de água. Tem gente que usa um pra um, eu gosto de usar dois pra um. Dois de açúcar pra um de água. Pra ficar bem forte. Com esse tipo de corte, o que você faz? Você vai macerar só quatro vezes. Não pode macerar muito. Porque o que amarga a caipirinha, de quatro a cinco, tá? O que amarga a caipirinha é a casca do limão, não é aquele miolo. E com esse tipo de corte, você não precisa ficar macerando. E outra coisa, você macera sem ficar girando. Quando você bate na coqueteleira, o próprio gelo já começa a dar fissura na casca do limão. E isso vai te deixar amargo. Entendeu? Então a caipirinha de limão você não pode bater. Ela é montada. Mas vamos lá pro gelo. Tem um limão certo pra fazer? É o tai chi, ou melhor? O tai chi é o limão. É o clássico, né? Você pode fazer qualquer fruta. Mas o segredo do limão, que na verdade a caipirinha, o tradicional dela é o limão, né? O Marambaceto, dizem também que o clássico ela é com a cachaça. É cachaça. Porque tem gente que faz com... Com módia. Com poder, você pode tudo. Pode. Mas o tradicional é a cachaça. Eu uso essa cachaça aqui, Espírito de Minas, eu acho ela bem... O gelo inteiro, tá? Aí depois, na hora de mexer, mexe de baixo pra cima. Porque o xarope tá tudo aqui embaixo. Então sempre assim, ó. Girando o copo de baixo pra cima pra tirar todo o açúcar que tá lá embaixo e misturar bem. E... Tá pronta a caipirinha. Tá pronta a caipirinha. Ricardo, eu quero agradecer por mais um drink. Eu que agradeço. Olha só, quero convidar você também pra curtir o nosso vídeo. Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e fica de olho porque toda semana tem muita dica aqui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.